Uma Pequena Casa na Campina, escrito por Laura Ingalls Wilder, é uma obra de ficção histórica que nos transporta para o século XIX, quando a família Ingalls se mudou para a Campina de Wisconsin. O grande aprendizado nesta leitura é que a simplicidade é o caminho para a felicidade. Esta narrativa conta a história da família e suas lutas para sobreviver em um ambiente desconhecido. A história começa com Charles e Carolina Ingalls chegando à Campina de Wisconsin com seus três filhos, Mary, Laura e Kerry. A família enfrenta muitos desafios enquanto tentam construir uma vida na nova terra. Eles lidam com as dificuldades de encontrar alimento, abrigo e trabalho, bem como as adversidades naturais da região. O livro também destaca os aspectos positivos da vida na Campina. Os personagens descobrem que há muitas coisas boas sobre essa nova terra, incluindo a abundância de caça e pesca, bem como as belas paisagens. Além disso, a família aprende a valorizar o espírito de união entre os moradores locais que os acolhem e oferecem suporte durante os tempos difíceis. A escrita de Wilder é simples mas profunda, ela consegue capturar o espírito do tempo sem ser excessivamente detalhista ou sentimentalista. O livro é repleto de momentos memoráveis que nos fazem sentir empatia pelos personagens e nos inspiram a refletir sobre nossas próprias experiências na vida. No geral, Uma Pequena Casa na Campina é uma leitura encantadora que nos mostra como a força do amor familiar pode superar qualquer obstáculo. É uma obra maravilhosa que todos aqueles interessados na história americana rural certamente apreciarão. Me esforcei pra fazer essa resenha em dois minutos. Então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações. Muito obrigado!